O meu objetivo principal é fazer uma ótima temporada, eu cheguei com esse objetivo de fazer uma ótima temporada, ganhar títulos como foi a temporada passada aqui no Corinthians e conquistar essa torcida, esse bando de loucos que esse é o meu objetivo. E ganhar títulos, o principal é que eu tenho o meu sonho de conquistar o primeiro campeonato do Brasil, é lógico, que eu não conquistei a Libertadores, eu acho que esse é o meu objetivo principal, o meu sonho, acho que é o sonho de qualquer jogador que atua no Brasil, eu acho, e o meu não é diferente.